Eu gostaria de pensar um pouco sobre o vazio que nós temos no nosso interior, que não será preenchido de maneira plena por nós ou por este mundo. Deus nos criou, criou cada um de nós sedentos de algo que somente Ele pode saciar. O filósofo francês Blaise Pascal, ele costumava dizer isto, que há um formato de Deus, há um vazio no formato de Deus dentro do nosso coração, coração de cada ser humano, que somente Deus pode preencher. Ou como propôs Santo Agostinho, nossas almas permanecem inquietas até que encontrem descanso em ti. Tanto a ideia do buraco de Deus, do vazio de Deus, quanto a ideia do descanso em Deus, elas falam exatamente dessa necessidade que nós temos de algo que transcende a terceira dimensão. A procura do homem é perpétua. Independentemente de nosso nível de compreensão, o plano invisível e eterno excede todo o entendimento. Sendo assim, buscamos respostas visíveis e transitórias para algo que só pode ser preenchido e satisfeito no plano transcendente. Procuramos pelas respostas eternas entre as coisas temporais. Mas acabamos descobrindo que elas são incapazes de nos fornecer essas respostas. É um vazio que não pode ser preenchido a não ser pelo próprio Deus. Nós fomos programados para falhar, caso procuremos respostas cruciais em planos secundários. Estes fragmentos, essa coisa parcial e incompleta, e que nos leva a adorar a criação em lugar do Criador. Somente podemos adorar o Criador sendo novas criaturas com a dimensão espiritual. Faz parte do plano de Deus nos deixarem satisfeitos com o que o plano transitório oferece, para que assim haja um despertar da busca pela vida que tem sentido. Afinal, a resposta absoluta para esta realidade é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia. Uma vida de fé. Nossa verdadeira identidade é a realização de nossas vidas. Estão realmente baseadas naquilo que é eterno, verdadeiramente dos invisíveis. Nosso problema é que não conseguimos ver este plano ou tomar conhecimento dele por meio de investigações empíricas, racionais. Neste exato instante, o reino invisível e eterno de Deus está à nossa disposição, mas nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos enxergar. O homem natural, diz a Bíblia, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A vida de fé começa com a revelação do Espírito Santo. O Espírito de Deus tem que nos abrir o entendimento ou abrir o coração para que nós compreendamos, além das três dimensões, para que nós compreendamos o que o Senhor tem para nós no plano eterno. Devemos compreender que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus Cristo lá na cruz e que houve uma ressurreição onde ele vem viver em nós. O velho Adão foi crucificado com Cristo. Nosso espírito velho, degenerado, tem que ser extirpado lá na cruz com Cristo. O inimigo de Deus precisa morrer e uma nova vida precisa renascer. Isto é a proposta do Evangelho. Nós não queremos fazer ninguém religioso, nem mudar de religião, mas fazer, de fato, novas criaturas, pessoas que realmente nasceram de novo e que tenham a vida de Cristo. Nossa proposta é esta neste canal e se você acha que essa proposta vale a pena, então dê o like, inscreva-se se não é inscrito e também propague. E se você considera que pode nos ajudar na expansão dele, aí tem a fórmula, a maneira com que você pode contribuir para que nós possamos divulgar essa mensagem com maior precisão, objetividade. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho